Eu preciso orar, terceiro, terceiro passo para seguir a justiça do piscito, eu preciso orar, e o quarto passo, eu preciso orar, não adianta vir na igreja, segundo a nossa geração, quarto do culto, sexta, domingo E não tiver amor, a Bíblia diz que passarão todas as coisas, que permanecerá pelo anão, entendeu crianças, olha aqui, tem um segredo muito importante para vocês, a Bíblia diz que aquele se não ama, olha aqui na tia, não verá a Deus É fácil amar? É? As vezes é, mas vocês devem ter um dia que se amar, e nós precisamos pedir a Jesus, que nos ensine a amar, para a gente sempre nos facilita Tu morra, eu não vou falar bem, só nem plano O que é Deus?